Música 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 Essa cara, Reni Eu acho que essa é minha cara Música Quentão, né? Só que falaram que não pode entrar Na praia Porque senão Fio rujo Um metal mais barato Música Nossa, gostoso do bré Suco de goiaba Goiaba Música Isso é muito bom Esse daqui é suco de chicoasa Chicoasa Eu não sei como fala em português, mas é como se fosse O limão do limão Música Ele não é tão azedo quanto O limão Mas ele é um pouco mais amargo É, é tipo Gosto de... Casca? Tem gosto de casca de limão Não, não é verdade Música Deixa eu terminar de explicar É como se fosse o gosto de... Não é uso Só que, sabe? Aquela diferenciazinha que tem Comparando com o limão Tipo... É uma coisa cítrica Mas tem um gostinho diferente É muito bom A gente pegou 500 Das bebidas Quentão? Acho chique, sabe? Nesses vidrinhos Fora isso Nos outros lugares Que a gente foi lá em Naha Um drink assim Era 700 e pouco Então Lá em Naha eu acho que as coisas São um pouquinho mais caras Acho que é um ponto mais turístico, né? Porque se juntar mais pessoas lá Sim Que a gente tá mais pro meio Em Orna, né? Isso A gente tamo em um lugar chamado Unnamura Aqui de Okinawa Porque eu tava pesquisando que A Mãe Ilha dos Mares Tipo, os melhores mares de Okinawa Fica na parte De cima de Okinawa Que que crais? A Mãe ilha dos mares Vou ver depois Olha que lindo Música Música Eu só esqueci de comprar remédio para ânsia. Música 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 e com o chá lembra gosto de soba não a textura é de soba mais e geralmente soba normal ele ele é marronzinho meio cinza né e sim é tipo ele não tem esse te acha que é carne de porco esse tempo é gostoso o caldo é como fosse é como se sopa de uton a gente é uma sopinha eu achei né que uma sopa de uton com sopa o arroz também é gostoso e é muito bom eu não sei se eu vou roubar a metade e é doce de português é o que eu achei é ardida nossa cheiro de será cheiro de bebida cheiro de vinho não depende de nada é ardido? é ardido? humm sim é um brinca 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 olha que negócio é ardido tá focando um brinca um brinca um brinca tá escrito a ilha do garage eu acho experimenta da ilha experimenta da ilha mhm musica 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. eles são lindos bora remar para remar estou indo para a direita agora não jogue o peso nossa daqui parece que cansa né a direita direita que ninguém a galera olha o o o a Música Eeee! E aí Voltamos ao lado do caiaque, já são 9 horas e agora a gente vai pra piscina Pra poder terminar o dia, né? Porque a piscina é até 10 horas da noite e foi bom pra caramba, né? Foi! Aproveitamos bastante! A gente aconselha, tipo, ir... Em casal! Não depende, né? Ou, tipo, amigas! Porque é mais... A gente, quando viu lá pelo site, a gente pensou que ia remar até uma outra ilha Só que a gente só foi pela beira da ilha e não foi aquela distância tão longe Foi mais pra ter foto Uns 5 minutos remando só, no máximo Eu acho! Não, um pouco mais! Mais ou menos! Uns 7 minutos, vai! Remando até a ilha Daí, tipo, tiramos 300 fotos E, tipo, voltamos E foi, tipo, só um rolê pra tirar fotos Meio que assim Tchau! 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 Tchau!